A loja oficial do canal está aberta! Se você é um verdadeiro fã de Nasmo Eleven, não deixe de dar uma olhada nos nossos produtos exclusivos. Vai lá, adquira o seu produto que é feito de fã para fã. Mais ômega, a loja oficial do canal do ômega. Fala aí pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo para vocês e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo comentando aí novidades do Nasmo Eleven Ares no Temping que foram reveladas lá no Nasmo Oker Vol. 4, né? Último dia 24 de março aqui de 2017, teve o Nasmo Oker Vol. 4, várias novidades, várias notícias. Tô até fragmentando aí as notícias nos vídeos. Enfim, hoje a gente vai falar do adiamento do lançamento do anime de Nasmo Eleven Ares no Temping que todo mundo estava aguardando para julho desse ano de 2017. Pois é pessoal, a nova data ou novo mês estipulado para o lançamento de Nasmo Eleven Ares no Temping é agora outubro de 2017. É isso, 4 meses mais ou menos aí de adiamento do Nasmo Eleven Ares no Temping. Infelizmente, cara, eu tava já 4 meses não, né? 3 meses. Julho é o mês 7, né? Outubro é o mês 10. Então 3 meses aí, um trimestrinho a mais quase, né? Um trimestrinho a mais quase aí de adiamento do lançamento do anime, hein? O anime Nasmo Eleven Ares no Temping. Ainda não temos muitas informações a respeito do lançamento do jogo. Aliás, o jogo eu acho que é o que a gente menos sabe até então. Talvez, quem sabe nem lance esse ano o game, né? É, não sei. Eu realmente queria que lançasse o mais rápido possível, mas tem que ver também que se for pro Nintendo Switch, eu preciso de dinheiro, né? Enfim, então dando uma segurada também me ajuda bastante. Mas é isso, outubro vai lançar o anime, vai começar a ser lançado na TV, provavelmente em outubro. Outra coisa é que em setembro, ou seja, no mês 9, teremos o tão falado, podemos dizer, né? Citado aí nos meus vídeos de informações, o outro episódio 27. Finalmente ele será transmitido, provavelmente na TV. Provavelmente, a gente não sabe ainda. Vai ser um especial de duração de uma hora. Não se sabe se vai ser tipo o Inasma Walker, que vai ser, sei lá, mundialmente, pela internet, pela live aí do canal da Level 5. Ainda não se sabe, tá ligado? Pode ser pela TV, pode ser online, pode ser, tipo, dentro do Inasma Walker. A gente não sabe ainda, mas vai ser em setembro esse outro episódio 27. Lembrando que o outro episódio 27 é meio que emblemático pra nós, fãs do Inasma Eleven clássico. Porque é bem ali no episódio 27 que começa a saga Aria. Então, por causa disso, eles pegaram outro episódio 27, ou seja, eles vão fazer um outro episódio 27, que vai ser basicamente o ponto-chave ali pra criação do Inasma Eleven Ares no Tembin. Que vai ser realmente onde a história vai mudar e vai tomar outro rumo. Vai ter tudo aquilo que eu falei pra vocês nos outros vídeos de, ah, decidiram separar os jogadores do Colégio Raymond por várias equipes do país. E vocês estão acompanhando tudo isso aqui no canal. Se você tá por fora, me desculpe, mas você vai ter que assistir aí os meus vídeos pra entender direitinho. Mas eu acho que é basicamente isso. O outro episódio 27 remete basicamente e essencialmente a essa nova tomada de rumo para o Inasma Eleven Ares no Tembin. Então, em setembro vai ter esse especial aí de uma hora. O outro episódio 27, em outubro, começa pra valer aí o nosso novo Inasma Eleven. Finalmente a bola vai rolar para o novo e incrível Futebol Frontier. No novo Futebol Frontier aí, né, cheio de times épicos e novos e incríveis. Enfim, pessoal, por aqui eu tô ficando, beleza? Já dei a notícia pra vocês. Foi adiado, mas tá aí, cara. Tá no caminho. Não custa nada esperar mais de três meses. 90 dias a mais aí do que a gente tava esperando pra ver esse anime espetacular que vai ser esse novo Inasma Eleven Ares no Tembin. Por aqui eu tô ficando, então, pessoal. Um beijo a todos vocês, um abraço, um toque assim, ó, do ômega, tá ligado? Muito obrigado por assistirem o vídeo. Não esqueça de deixar o like aí pra me incentivar a continuar com esse trabalho maravilhoso aí do Ares no Tembin. Trazendo as novidades pra vocês. Espero que vocês curtam também esse estilo de vídeo. Tipo, falando somente sobre uma novidade em cada vídeo. Talvez fique mais organizado pra vocês. Espero que vocês curtem de verdade isso. E me apoiem deixando o like. Se inscrevam no canal se não a gente não é inscrito. E é claro, visite aí os links na descrição. Tem Facebook do canal, Twitter do canal, Instagram do canal. Me sigam em todas as redes sociais, beleza? E não esqueçam também de me... Não, me fazer o favor, né? De visitar aí as parcerias do canal. E nas Maníocos VR também, nas 1.000 grau. Beleza! Falou, pessoal. Um abraço. Até mais. E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí